O acidente aconteceu por volta das 4 da tarde na avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha. Kelly Cristina dos Santos de Queiroz, de 9 anos, ficou machucada após ser atingida por este carro. A menina atravessava a rua junto com um adulto fora da faixa de pedestre quando uma sacola caiu e ela voltou para pegar. Neste momento, ela foi atingida por um carro que seguia no sentido Vila Velha Vitória. O motorista, para não ser um acidente pior, ele se saiu. Mesmo assim, acabou atropelando essa jovem. Enquanto fazíamos a reportagem, flagramos outras pessoas atravessando a poucos metros da faixa de pedestre. De vez em quando acontece acidente nesse local.